Fala pessoal, tudo bem com vocês? Shalom a todos, muito obrigado pela presença de vocês aqui no canal. Hoje nós vamos comentar essa matéria publicada pelo G1 que diz o seguinte, olha só. Tiago Abravanel confunde significado do Big Brother Brasil, pessoal, com o livro de George Orwell, de 1984, que originou o nome do BBB. Para apresentador, BBB é um jogo de relacionamentos e cabe ao público conhecer quem é esse grande irmão. Olha só, pessoal, eles não estão mais nem aí, eles zombam da nossa cara. Parece que nesses últimos dias, nos tempos finais, eles querem caçoar da nossa cara, eles querem zombar da nossa cara. É lógico, essas pessoas que estão num sono profundo, elas não vão entender nem o significado deste livro ou a comparação que o Tiago Abravanel fez. Figura criada por Orwell é metáfora de governos totalitários e exerce controle e vigilância sobre as pessoas. E aí, vocês acham que nos tempos que nós estamos vivendo, nos tempos atuais isso não está acontecendo? Parece que eles querem descredibilizar, falar que esse livro não tem importância e etc. Mas, uma outra pergunta para vocês. Vocês acham que o Tiago Abravanel, neto do Silvio Santos, o cara tem cacife, bancada pelo voo, com certeza. Deve ter estudado nas melhores escolas do Brasil. E eu faço uma pergunta para vocês. Vocês acham que ele iria confundir, ou seja, fazer erroneamente uma comparação do Big Brother Brasil com o livro do George Orwell? Você vê como a mídia é suja? Como a mídia tenta descredibilizar a fala de determinadas pessoas? Por que eles fizeram uma matéria, inclusive, em cima deste livro? Porque ali no Big Brother tem uma repercussão muito grande, galera. E isso pode influenciar algumas pessoas a raciocinar. Vocês estão entendendo? Cara, eles trabalham no meio da mentira, galera. Mas antes da gente entrar na matéria que vai ser abordada aqui no canal, pessoal, eu peço por gentileza que vocês verifiquem a inscrição de vocês, porque a plataforma do YouTube está removendo inscritos aqui do canal. Então, eu peço por gentileza que vocês verifiquem a inscrição de vocês. Ativem as suas notificações para que vocês, logicamente, não deixem de ser notificados dos novos conteúdos que nós vamos estar postando aqui no canal, especulando os fatos, galera. E, por gentileza, gostou do conteúdo? Deixe seu like. Não gostou? Ah, nada a ver com o que você está falando, Gustavo. Deixe seu dislike. Compartilhe aí também nos grupos de WhatsApp e Telegram. Compartilhe nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Compartilhe com pessoas próximas de vocês, pessoal, o máximo que vocês puderem para que mais pessoas tenham acesso aos conteúdos aqui do canal, especulando os fatos. E, por favor, por favor, galera, por favor, nem que vocês voltem depois, pausem o vídeo ou coloquem aí no modo rápido, assistam até o final, galera, para que vocês possam absorver todos os conteúdos aqui do canal. Por exemplo, tem pessoas que assistem o vídeo só apenas com 3 minutos aí de conteúdo, né? E depois, às vezes, comentam alguma coisa ali fora de contexto. Ah, você falou isso, você falou aquilo. Aí eu até comento embaixo e respondo. Mas, cara, você assistiu o vídeo inteiro? Você conseguiu entender a mensagem que eu estava querendo passar no vídeo? Então é por isso, galera. Por favor, assistam até o final. Ah, Gustavo, eu não tenho tempo de assistir agora. Beleza, pausa o vídeo, volta depois e assista. Por gentileza, tá, galera? Então, assim, o Tiago Abravanel, galera, então vamos dar continuidade aqui. Ele está se referindo a este livro. Vocês sabem muito bem, né, quem está já ligado, quem já está há muito tempo aqui com a gente, sabem do que eu estou falando, né? O George Orwell, de 1984, né? E também tem esse outro livro dele aqui, A Revolução dos Bichos, tá, pessoal? E a gente sabe, né, que dentro do livro ele fala ali de pessoas que estão sendo vigiadas pelos governos, que as informações, elas são totalmente adulteradas ali, né? São ali, a verdade, ela é removida, você não pode pensar contrário ao governo totalitário que está ali oprimindo essas pessoas. É assim, né, mais ou menos que o resumo geral, tá, galera? Eu nem sei se eu posso comentar muito sobre esse livro aqui na plataforma, mas pra quem não conhece ainda o livro do George Orwell, eu recomendo que compre, que leia, o livro é muito melhor que o filme, mas quem quer assistir o filme, eu também recomendo que vocês, né, procurem aí na internet. Inclusive, o meu amigo, o irmão Maurício Zirman, ele tem um canal de filmes, né, que ele com certeza, ele sempre recomenda nas lives dele, inclusive eu creio que deve ter sim esse filme lá no canal do meu amigo, o irmão Maurício Zirman, tá, pessoal? Então, assim, é... gente, essa galera, eles não estão pra brincadeira, né? Eles querem que as pessoas continuem aí no estado de dormência, nesse entretenimento, achando que tudo que elas estão assistindo ou fazendo e etc., são coisas normais do dia a dia ou algo cotidiano. Por exemplo, assistir o Big Brother Brasil, né, ninguém consegue entender o significado daquelas pessoas, né, o que elas estão fazendo dentro daquele lugar, sendo vigiadas 24 horas por dia, o que elas comem é totalmente controlado, porque não sei se vocês perceberam agora, eles colocaram o sistema lá de pessoas que ficam no VIP, ou seja, pra quem tá ligado é o quê? A elite, as pessoas que estão ali no controle, que ganham a liderança, se eu não me engano, né, ali do... do dia a dia, não sei como que funciona. Acho que tem o líder, esse líder escolhe determinadas pessoas, né, quando ele consegue conquistar essa liderança, né, e ele escolhe determinadas pessoas que estão ali no grupinho, fechados ali com ele, e leva essas pessoas pro VIP, então eles comem do bom e do melhor, né, e aquelas pessoas que sobraram, que ficaram fora do VIP, essas pessoas, elas vão para a tal Xepa, né, que ali você come, acho que é arroz, feijão, ovo, você não tem ali as melhores bebidas, etc, no mínimo ali é um suquinho, uma água, né, então eles chamam de Xepa, tá, pessoal? Então eles vêem... Na verdade eles fazem uma divisão social, né, inclusive eles são vigiados ali 24 horas por dia, né, se eles cometem alguma falha ou alguma coisa ali que vai contra as regras do programa, por exemplo, eles são punidos, né, pessoal? Então é todo um sistema que eles colocam ali dentro, isso já está sendo implementado aos poucos no mundo, a gente vê, né, o crédito social implementado lá na China, né, se você não andar ali de acordo com as diretrizes ou as leis que são determinadas ali pelo governo chinês, você vai perdendo pontos, né, se você não tem determinados pontos, você não consegue ter acesso a escolas, transporte público, a supermercados, você não consegue se deslocar para determinadas localidades do país, tá, pessoal? Então você tem que ter um score, uma pontuação, né, elevada, pessoal. E tudo isso é controlado pelo quê? Por câmeras, né, é controlado por câmeras, pessoal. Isso lá na China, né, eu estava lendo algumas notícias tempos atrás e eles estavam querendo implementar esse mesmo sistema na Austrália, pessoal. E vocês sabem o que está acontecendo lá na Austrália. O negócio está pegando pesado, vocês sabem do que eu estou falando, não precisa nem escrever aí nos comentários ou no chat, tá, pessoal? Mas esse livro aqui, ele também representa, galera, uma vigilância total. Uma vigilância total sobre as pessoas, né, o que elas pensam, né, o controle, por exemplo, do que também elas comem, tá? Assistam, pessoal, esse filme aqui do George Orwell, tá? Baseado, na verdade, no livro do George Orwell, tá bom? Vamos lá, ó. Para Tiago Abravanel, o nome Big Brother é bem claro. É um jogo de relacionamento. Não é só isso, tá, pessoal? Como eu falei para vocês, tem um significado muito maior. E não é à toa que o programa chama Big Brother. Quem você escolhe para ser seu grande irmão? Quem esse cara que erra, acerta, e se machuca, chora e vive, questionou o apresentador, tá? Para quem não sabe, Tiago Abravanel é apresentador. Tá, pessoal? Mas o nome do reate está bem longe do significado fraterno que o brother deseja. Ele foi tirado da Distopia Futurística, de 1984. Livro que o escritor e jornalista inglês George Orwell escreveu como metáfora do totalitarismo em 1984. Então, assim, eles não estão escondendo mais nada. Tá, pessoal? Tá falando claramente que o Big Brother Brasil está relacionado com o livro do George Orwell. Vamos ler aqui de novo? É isso mesmo que você está lendo. Galera, a gente está vivendo os momentos finais. Esse pessoal que é controlado, a mídia é controlada pela elite, pelas pessoas que dominam o mundo, que está lá no topo da pirâmide, pessoal. Olha só. Mas o nome reality está bem longe do significado fraterno que o brother deseja. Ele foi tirado da Distopia Futurística, de 1984. Livro que o escritor e jornalista inglês George Orwell escreveu como metáfora do totalitarismo em 1949. E muitas pessoas, galera, muitas pessoas ainda, ainda estão numa dormência assistindo este lixo, achando que é tudo normal, aquelas pessoas estão lá confinadas, brincando ali, uma com as outras, fazendo joguinhos de discórdia, joguinhos ali de amizades, joguinhos ali de relacionamentos, pessoas que nunca se viram na vida, sendo vigiadas 24 horas por dia. Essa elite quer mostrar o que para você através desse programa de zombação, principalmente caçoando da cara dessas pessoas que não conseguem enxergar a verdade. Eles querem mostrar para vocês, galera, que vocês são controlados 24 horas por dia, que eles controlam aquilo que você come, que eles têm influência sobre aquilo que você come, que eles têm influência sobre o seu relacionamento, dos seus filhos, dos seus pais, dos seus netos. Eles influenciam cada atitude que você toma. Eles vigiam você 24 horas por dia através do celular, através da internet, através dos videogames, através de tudo, pessoal. E aí eles vão lá, colocam umas pessoas confinadas, que elas simplesmente mostram, tentam passar ali para a população que aquilo ali é apenas um jogo, que isso não pode acontecer na vida real. E simplesmente as pessoas amam, aplaudem, ficam ali 24 horas por dia assistindo, dominadas, anestesiadas com esse tipo de programa. Vocês estão entendendo? E é lógico, eles não querem ali com um cara como o Tiago Abravanel, comecem a fazer uma comparação, ou comecem ali, na verdade, a querer relacionar o programa com teorias conspiratórias. O grande irmão do livro é a figura soberana na sociedade, que exerce vigilância e controle totais sobre a vida dos indivíduos. Todo mundo é filmado e controlado. Vocês querem mais o quê, cara? Essa galera aqui, essa mídia que é controlada, eles estão vindo aqui simplesmente falando. Vocês são controlados 24 horas por dia. Vocês aí são filmados 24 horas por dia. E as pessoas não estão nem aí. Elas estão assistindo o Jogo do Brasil, elas estão assistindo o Big Brother Brasil, achando que é algo normal, engraçado, bacana, legal ver as brigas lá dentro, os relacionamentos de amor que é iniciado lá dentro em menos de uma semana. E como uma pessoa consegue amar uma outra pessoa em menos de uma semana, galera? Pelo amor do Criador. Então, assim, essa elite, ela não está brincando nesses últimos dias. Tá? Vocês acham o quê? Que naquele grande dia do Criador, do Messias, Yahoshua Hamashiya, ele que vai ser enviado aqui no nosso plano físico pra destruir, estrucidar todo esse sistema maligno. E as pessoas vão falar assim, cara, mas eu não tive um sinal. Eu não tive, por exemplo, uma mensagem pra poder fazer com que eu me ligasse no que estava acontecendo ao meu redor. Opa, como assim? Eu falei com você através das mídias, falei com você através de pessoas do YouTube, falei com você através de pessoas ali, tete a tete, olho a olho, você zombou com a sua ouro da verdade. E aquele dia lá, aquela matéria, aquela informação que foi liberada lá na Globo, falando, fazendo aquela comparação do Big Brother com o livro ali do Grande Irmão. Você não se ligou, você nem tentou pesquisar, se aprofundar, ramificar aí as suas pesquisas. A pessoa que ela está com sede pela verdade, ela está buscando, querendo sair aí dessas mídias tradicionais, que são manipuladas, galera. Só de eu estar fazendo aqui, este conteúdo, eu quero estimular a você a fazer as suas pesquisas independentes. Eu sei que as pessoas que já estão há um tempo aqui no canal, já estão ligadas no que eu estou falando, mas você que é novo, você que está conhecendo o canal agora, o YouTube recomendou o nosso canal para você, faça suas pesquisas independentes, assista a esse filme, aprofunde as suas pesquisas, sempre, lógico, com as escrituras ao seu lado. Era o nosso filtro para não deixar a gente se perder. O problema não é você entrar em determinados assuntos, o problema é quando você desvincula, joga as escrituras para o lado, joga o filtro que o pai deixou para nós não se perdermos aí, nesse mundo de podridão, de informações aí que confundem muitas pessoas, e aí você, lógico, pode fazer as suas pesquisas independentes. Tá, galera? Então o problema não é você pesquisar, o problema é quando você coloca a palavra do Criador, a verdade para mim, a verdade absoluta, as escrituras, de lado, e aí você começa a se aprofundar em determinados assuntos, e aí você se perde. E aí, muitas das vezes, você quer justificar determinados assuntos, determinadas mentiras, com as escrituras. E aí vira aquele bolo louco e etc. Mas tomem muito cuidado. Sim, eu recomendo, quando vocês vão fazer, ou entrarem em determinados assuntos, ou ler determinados livros aí, eu recomendo que vocês sempre se baseiem, fiquem com as escrituras. Tá? Mas, pois bem. E assim, galera, eu falo aqui para vocês o seguinte, você que é novo aqui no canal, procure fazer suas pesquisas dependentes, procure se aprofundar, tá? Você que não conhece aí, o que eu estou falando, se aprofunde, assista esse filme, aumente aí o seu leque de pesquisas, de informações, que você vai entender que tudo isso daqui, toda essa mídia é manipulada, galera. Eles tiraram isso do livro, mas a gente está vivendo isso também na pele. É isso que eu quero que vocês entendam. Tá? Então assim, mais, mais que esse tipo de informação aqui, eles jogando, jogando, galera, na nossa cara, zombando da nossa cara, galera. Vocês querem mais o quê? Vocês querem mais o quê? Mais que isso daqui, mais que isso aqui, mas o nome do reality está bem longe do significado fraterno que o brother deseja. Ele foi tirado da distopia futurística de 1984, livro que o escritor jornalista inglês, George Ward, escreveu como Metáfora do Totalitarismo em 1949. Então, o significado e toda a sua importância e toda a sua estrutura, ou seja, o Big Brother Brasil e do mundo todo, ele foi tirado desse livro. E aí eu pergunto para vocês, na realidade, nós não estamos vivendo um Big Brother Brasil de controle de informações de controle do que você come, de controle das suas atitudes, porque essas pessoas que controlam o mundo, eles influenciam, sim, as suas atitudes através da mídia, através dessas informações, da manipulação de informações, da criação de falsas narrativas. Será que nós não estamos vivendo isso nos dias atuais? A vigilância, as câmaras, os celulares, aquilo que você gosta de assistir, gosta de de ter como entretenimento? Todas as informações que você joga ali no Google de pesquisas, será que nós não estamos vivendo esse Big Brother Brasil da vida real? Fica aí, né, essa interrogação, comentem aí o que vocês acham, tá bom, pessoal? Mas, era isso que eu queria passar hoje pra vocês, muito obrigado a todos que chegou até o final do vídeo, se vocês puderem acessar os links que eu deixei na descrição dessa estreia, deste vídeo, eu peço por gentileza que vocês façam isso, nosso canal Especulando os Fatos Sem Censura, que é um canal onde nós colocamos todos os conteúdos que não podem ser postados aqui, ou vídeos que eu já deixei no privado, eu estou colocando lá neste canal, no Especulando os Fatos Sem Censura, inclusive, já faz um tempinho que eu não faço vídeos exclusivos para lá, independente de você é membro ou não do canal, você tem acesso a esses conteúdos lá no Telegram e também a todos os conteúdos aqui do canal Especulando os Fatos no YouTube, tá? Mas se você quer ter acesso a todos os conteúdos que, infelizmente, eu coloquei alguns vídeos no privado porque a gente não pode mais deixar no público esses vídeos aqui na plataforma senão a gente toma strike, que é perigoso o canal cair, tá pessoal? Eu peço por gentileza que vocês acessem o nosso canal Especulando os Fatos Sem Censura lá no Telegram, tá pessoal? Inclusive, eu faço vídeos exclusivos que eu não poderia estar postando aqui na plataforma, eu faço lá para o Telegram, todos podem acessar o canal lá no Telegram, não tem cobrança de nada, tá pessoal? Aquilo que eu recebi de graça, eu também dou de graça para vocês, também acessem o nosso canal Especulando os Fatos Vida e Fé, que é um canal onde nós fazemos estudos em cima das escrituras da Palavra do Pai, não adianta a gente se informar de várias situações dos acontecimentos ou dos acontecimentos ao nosso derredor se a gente não estivermos com a nossa fé fortalecida sempre embasada na Palavra do Pai. Então acesse lá o nosso canal Especulando os Fatos Vida e Fé e também o nosso grupo de interação onde você pode trocar informações, interagir com outras pessoas lá no Telegram. Se você tem interesse de trabalhar com a internet da sua casa, o que é mais depender da CLT, de empresas privadas das suas obrigatoriedades, vocês sabem do que eu estou falando, eu recomendo aí que vocês acessem o link na descrição do curso do Tiago Lima onde ele vai te ajudar a montar uma estrutura dentro aí da internet e lógico você vai montar suas estratégias e assim você vai ter ganhos pelo menos para sobreviver e não depender mais dessas empresas privadas, tá bom? Não é para você ficar rico, tá galera? E se você também não gostou aí do curso do Tiago Lima em até sete dias ele reembolsa todo o valor. Também o curso do meu amigo irmão Maurício Zirman o curso de violão tá pessoal? Você que tem vontade de aprender a tocar violão ele fala que até em dois meses ele consegue te ensinar a tocar violão tá pessoal? Então se você tem interesse aí de estar fazendo o curso de violão do meu amigo irmão Maurício Zirman presentear uma pessoa também você pode estar adquirindo o link que eu deixei abaixo aí ou seja na descrição do vídeo tá pessoal? Você também pode pedir o reembolso caso você não goste do curso em até sete dias e você que tem interesse de estar aí apoiando o nosso trabalho gosta do formato como a gente traz as informações aqui eu deixo aí na descrição do vídeo pessoal também o link para você acessar e ser apoiador do canal independente deixando bem claro aqui independente se você é apoiador ou não tá? você vai ter acesso a todos os conteúdos tanto aqui no YouTube como também lá no nosso canal no Telegram beleza pessoal? e eu quero agradecer aos dois novos membros aí a mulherada aí duas mulheres aí viraram membras aqui do canal quero agradecer aí muito obrigado aí por vocês estar nos apoiando que o Pai que o Eterno abençoe muito a vida de vocês tá bom? muito obrigado mesmo tá bom? e é isso aí pessoal muito obrigado a todos que o Pai abençoe a vida de todos vocês e até mais e aí a vida é isso aí Obrigado.